Direto da redação É muito importante para pessoas, pacientes com mal de Parkinson. É uma pesquisa da USP da Universidade de São Paulo que descobriu célula que protege o paciente contra os sintomas da doença do mal de Parkinson. Uma doença que ela se caracteriza muito pela tremedeira. Vamos aqui a reportagem. Tremor, lentidão, rigidez nas articulações e perda de memória são sintomas mais comuns do Parkinson. Doença neurológica degenerativa progressiva que afeta o sistema nervoso central. A principal causa é a morte das células do cérebro responsáveis pela produção de dopamina, um neurotransmissor que controla os movimentos. A doença não tem cura, mas é tratável com medicação. Mas uma pesquisa da Universidade de São Paulo descobriu que um tipo de célula do sistema nervoso pode proteger contra sintomas da doença. O estudo com camundongos percebeu que a microglia, que compõe um dos grupos mais abundantes de células do cérebro, se mostrou capaz de limitar a perda de neurônios e da capacidade motora. Os animais receberam uma toxina indutora de sintomas semelhantes aos da doença de Parkinson, aplicada diretamente no cérebro. Um grupo teve a microglia praticamente eliminada pela substância chamada PLX e outro grupo não. O conjunto que manteve essas células registrou perdas menos significativas de neurônios e de movimento. Esses resultados sugerem um possível tratamento do Parkinson no futuro. É o que explica o coordenador da pesquisa e professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Luiz Roberto Giorgetti de Brito. Como a gente analisou também alguns genes, etc, nesse trabalho, o próprio efeito principal que a gente teve, que é o fato de que a microglia no começo da doença ela protege, a gente tem aí uma possível ferramenta terapêutica. Quando a gente conseguir manipular a microglia, possivelmente, mesmo na doença agora humana, a gente seria capaz de manipular a microglia para que esse fenótipo dela protetor seja privilegiado. A ideia, de acordo com o coordenador Luiz Roberto, é controlar a doença. E a ideia com isso é que a microglia passaria a tentar controlar a doença, evitar a progressão da doença e assim por diante. É claro que falta muita coisa, mas se a gente aprender a manipular a microglia, por exemplo, depois que uma pessoa tem o diagnóstico de Parkinson, provavelmente o quadro clínico dela e a qualidade de vida da pessoa vai melhorar muito. A pesquisa ainda está na fase de estudos com animais e depois será conduzida com pacientes, o que pode levar entre 10 e 15 anos. No Brasil, a estimativa é que 200 mil pessoas vivam com a doença de Parkinson. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto